Fala pessoal, o assunto de hoje é reset de caixa de marcha. Você já viu sobre isso? Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos lá! Então pessoal, há muito tempo atrás se alguém dissesse que os carros seriam controlados por computador, a pessoa iria enri, correto? Pois é, hoje em dia é muito comum você ver carros que tem um computador gerenciando todo o funcionamento do motor. A gente está falando da injeção eletrônica. E termos como trocar chip, fazer mapa de injeção, trocar variáveis, são bem comuns hoje em dia, correto? Pois é, isso também se reflete nas transmissões automáticas. Pois é, há um tempo atrás as transmissões para ter um reparo na transmissão era simplesmente trocar componente, verificar folga, atualizar o sistema caso tivesse um sistema mais moderno. Pois é, hoje em dia isso também não é suficiente. Apenas isso não é suficiente. As transmissões hoje também são gerenciadas por computador e é aí que entra o reset de transmissão. E para que existe o reset de transmissão? Não tem muita lógica isso. Vou tentar explicar para vocês. Assim como a injeção eletrônica, o computador que gerencia a transmissão, a transmissão inteligente que equipa hoje os carros mais modernos, fica se reaprendendo e adequando as condições de trabalho o tempo todo para que seja eficiente e suave ao mesmo tempo. Dentro ali da transmissão tem vários componentes como embreagens, acionadores, freios, que fazem todo o conjunto funcionar de forma harmônica para que o funcionamento do carro seja bem suave. Pois é, só que a todo momento esse computador está verificando temperaturas, como essas embreagens estão trabalhando, como esses freios estão trabalhando. Para que? Porque conforme há um desgaste, conforme o material vai se desgastando ou as condições de trabalho vão mudando, ele vai mudando a sensibilidade ou acionamento de alguns componentes. Então, ou seja, o que significa? Quando você já não está com uma transmissão muito boa, ela está bem desgastada, os freios dela estão bem desgastados, por exemplo, o computador consegue identificar que eles não estão mais tão eficientes e quando eles são acionados, ele emprega uma força hidráulica maior nesses freios para que ele tenha a mesma eficiência de quando era novo. E aí que entra a importância do reset da caixa de marcha, que por incrível que pareça, muita gente não dá devida importância. Imagine-se, seu carro estava com uma caixa de transmissão bem desgastada e foi para um reparo. Colocou-se todas as peças novas, todo o conjunto está a zero quilômetro perfeito funcionando. Pois é, quando essa caixa voltar para o carro, o computador não vai saber que esses componentes são novos. E o que isso significa? Os valores que ele aprendeu conforme o tempo, com a caixa ruim e tudo mais, vão ser utilizados nessa caixa moderna. E aí que mora o perigo. Podem acontecer dois tipos de coisas. Primeiro, ter um desgaste maior do que o normal dos componentes. E segundo, pode até haver falha total da transmissão. Porque esses valores podem sobrescrever, por exemplo, embreagem e freios, acionar os dois ao mesmo tempo, ter uma sensibilidade diferente. Inclusive, você pode sentir isso que as trocas de marcha do carro vão ficar bem estranhas até o computador se repreender. Pois é. E é por isso que é muito importante fazer esse reset, que na verdade não é nem tão difícil assim. O reset vai trazer todos os valores originários de fábrica zerados, assim como a nova caixa veio do reparo. E com isso, o computador vai continuar se repreendendo, redequando para o funcionamento correto da transmissão. Não pense que isso é ruim, porque todo o funcionamento suave dessas transmissões modernas que a gente vê hoje em dia é por causa deste computador que reaprende como o sistema está funcionando. E quando você faz esse reset da caixa, que é uma coisa que não é tão difícil assim, isso acelera a aprendizagem do computador, da transmissão, fazendo com que se readeque às novas condições mais rapidamente. Viu como é que é importante uma coisa tão simples assim? Pois é. Beleza, pessoal? Espero que tenha tirado a dúvida. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Música